O goleiro, o goleiro, o goleiro! O Palmeiras Com homenageando a dona Marilene Camisa 2 O leiro Martins Silva foi na bola O Vasco vem pra cobrança de falta Nenê bateu direto, subiu Filipinho tirou, disparou Esparou A Fernando Braz Tinha uma porção de jogadores Na frente dele E vem o Vasco Bateu, nossa senhora Manchete Mas na hora que foi Ele foi na certa E o Guerra brincou, o Vasco vem com o Nenê Bateu pra fora E o Guerra perdeu essa bola Deu de presente pro Douglas E deu sorte pra Borja Mano, 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 Borja Invadiu a área Borja vai bater Foi fulgada Falta nele Um bolão pra Jean Invadiu Jean Bateu, espalma Voltou, Guerra Bateu GOL GOL É de guerra! A camisa resulta. No contacto do Palmeiras, pelo lado direito do campo, o Palmeiras foi tocando a bola, o Vasco ia saindo. Olha o Jean, recuou, bateu na trave, ela explodiu na trave, a trave está balançando até agora, o Jean foi recuar. E vem o Iago, o Pikachu lançado, bateu o gato, o Fernando Braz. E vem o Palmeiras, Tietchan, soltou por dentro, cruzou para baixo, já tocou, e gol! Aleluia, irmão! Aleluia! 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 E vem de novo o time do Vasco, disparou por cima do gol pela linha de fundo. O lado esquerdo do Palmeiras e o direito de defesa do... Ah, ao contrário. Na área tocou, espalma a Martinsilva! Uma defesa... Palmeiras cruzou, Zé Roberto, faz o zagueiro pra fora! Mamãe! Mamãe! E vem Palmeiras, Filipinho, lançou pra Dudu, invadiu o Dudu, pediu o Jean, ele bateu, defendeu! Voltou pra Dudu, cruza, cruza, cruza! Dudu foi lançado, invadiu, fintou o goleiro, vai bater, outra finta, bateu, perdeu o gol! Voltou pra Borja, vai bater, tocou pra Guerra, pega a Douglas, tá jogando pelo Vasco! Fabiano aí na direita, pediu o Dudu, ele cruzou na boca do gol, tocou o Jean, pra fora! Também adora o Marihuana, vem Dudu, fintou, derrubada, é penalti! Correu o Borja, parou, bateu o gol! E furou a rede! Correu o gol do Palmeiras! Porja, dançarino, camisa nova! Ele encheu, velho! No meio do gol, ele furou a rede! Ela pegou na placa de publicidade e voltou pro campo, estupou o ponto do Bruno Martins Silva! Correu o Marihuana, vem Dudu, fintou, 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 fintou. Legenda Adriana Zanotto